Eu me alegro ao ver que você prosperou No amor e em todo sentido da vida Fico feliz em saber que você é feliz A palavra me diz que eu devo te amar assim Eu quero chorar quando você chorar Eu quero sorrir quando você sorrir Vou te abençoar em Cristo Jesus Vou dizer meu irmão eu amo você Os problemas da vida eu sei que não vão Separar-nos do amor em Cristo Jesus Então me dê sua mão Sinta a comunhão que eu tenho com você Meu amado irmão Eu quero chorar quando você chorar Eu quero sorrir quando você sorrir Vou te abençoar em Cristo Jesus Vou dizer meu irmão eu amo você Eu quero chorar quando você chorar Eu quero sorrir quando você sorrir Vou te abençoar em Cristo Jesus Vou dizer meu irmão eu amo você Eu quero chorar quando você chorar Eu quero sorrir quando você sorrir Vou te abençoar em Cristo Jesus Vou dizer meu irmão eu amo você 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 E aí